Oi, meu nome é Rômulo e eu sou um dos autores do trabalho intitulado de um sistema de tablôs para a lógica de ântica básica, advindo da álgebra de D. Bom, nosso objetivo nesse trabalho era da criação de um sistema de tablô que partisse da álgebra de D, uma álgebra trabalhada pelo Hércules e pelo Marcelo, que é uma álgebra para o sistema KD. A gente queria criar um sistema de tablô mais simples, pois já existem alguns sistemas de tablô para a lógica de ântica, só que são aqueles que contemplam as propriedades das estruturas de cripto que utilizam as relações de acessibilidade entre os mundos possíveis. A lógica de ântica faz parte das lógicas modais e ela trata dos conceitos de obrigação, permissão e proibição. Para esse nosso trabalho a gente vai usar a lógica de ântica básica, ou também chamada de SDL ou sistema axiomático KD. É visto também nesse trabalho três sistemas KD1, KD2 e KD3, mas eles são equivalentes. Porém, a gente vai utilizar o KD3 no nosso tablô, pois a álgebra de D foi feita em cima de KD3. E o que são os métodos dos tablôs? Os tablôs são um procedimento de prova de dedução, que serve para verificar se uma fórmula é válida ou não, se ela é uma tautologia. E caso aquela fórmula não seja uma tautologia, ele nos retorna um contra-exemplo. Ele mostra para a gente a valoração de uma premissa que faz com que a nossa fórmula não seja uma tautologia. Primeiro a gente começa negando a fórmula ser testada e aplicamos uma série de regras, que faz com que o nosso tablô se expanda, gerando ramos ou não. Quando a gente vê que o tablô permanece estático, ele para de expandir, a gente verifica se em cada ramo há uma contradição, ou se todos os ramos fecham. Se todos os ramos estão fechados, isso mostra que a nossa fórmula é uma tautologia. E se houver algum ramo aberto, isso mostra que a nossa fórmula não é uma tautologia, e nesse ramo aberto a gente encontrará o nosso contra-exemplo. Bom, para o nosso tablô, a gente vai utilizar algumas regras já existentes dos tablôs para a lógica proposicional clássica, e com a adição das novas regras para o operador deontico. Essas regras foram baseadas no sistema axiomático KD3 e em algumas propriedades da algebra de D. Bom, a gente precisava mostrar a equivalência entre os sistemas. Mostrar que KD3, que o sistema axiomático KD3, era equivalente com o sistema em tablô de KD3. A gente precisava mostrar aqui tudo o que o sistema axiomático deduzia, o nosso tablô também deduzia, ou tudo o que o nosso sistema de tablô deduzia era válido perante o sistema KD3, e que ele não deduzia nem mais nem menos que o sistema axiomático. Para isso, a gente fez sua correção e completude, também chamada de de volta. Para a correção, a gente, para cada axioma de KD3, a gente obteve uma dedução via tablô. Então, a gente pegou cada axioma de KD3, aplicamos as regras do tablô nosso, e vimos que todos os tablôs fechavam. Então, tudo o que o sistema KD3 axiomático deduzia, o nosso tablô também conseguia deduzir. Mas faltava a completude, né, a gente precisava fazer a volta. E foi nessa etapa que a gente utilizou o modelo algébrico, a algebra de D. Primeiramente, a gente, para cada regra do nosso tablô, a gente obteve uma dedução via sistema axiomático. A gente pegou cada regra nossa do tablô e deduziu ela com o sistema axiomático KD3. O que mostra que as nossas regras reservam dedução e validade. E finalizamos, posteriormente, com a adequação do nosso modelo algébrico, o algebra de D, com o sistema axiomático KD. E a gente consegue provar, então, que o nosso sistema de tablô para a lógica dêemática básica é equivalente ao sistema axiomático KD. E aí